A licença maternidade vai incluir mudanças para internações longas da mãe ou do recém-nascido em benefício do vínculo entre mãe e bebê. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Os gêmeos Benício e Maria Fernanda nasceram prematuros e tiveram que ficar no hospital mais tempo do que o planejado. Meu menino, o Benício, ele ficou três dias na UTI e a minha menina, Maria Fernanda, ficou 27 dias na UTI. E desde eles, a minha licença maternidade da minha esposa está valendo desde o dia que eles nasceram, que é dia 24 de agosto. Mas a gente está com as crianças há um mês na prática em casa, porque desse tempo a gente ficou quase um mês com pelo menos um deles internado no hospital. Como a Camila e a Silvia, outros casais passam pelo mesmo problema. Em caso de internação dos bebês ou das mães, o período da licença maternidade acaba sendo engolido pelo tempo de internação. E todos perdem com isso. Aqui dentro da incubadora, o bebê prematuro é mantido aquecido e monitorado. Condições essenciais para que ele termine o desenvolvimento que deveria ter acontecido dentro do útero materno. Mas é claro que, aí dentro, o desenvolvimento do vínculo com a mãe e também o aprendizado para o aleitamento materno são afetados. Os cuidados na maternidade, eles são divididos com toda a equipe médica de enfermagem multidisciplinar. Em casa, ela, ela que vai conhecer seu filho, que vai saber os momentos dele, as vontades dele, conhecer cada tipo de choro, a hora que ele está pronto para mamar. Em casa, ela tem toda essa autonomia. O primeiro ano da criança é um dos anos mais importantes para essa relação mãe-bebê. Essa mãe, que está ali no vínculo com esse bebê, ela tem ali uma ambiguidade de sentimentos e de emoções que ela vai administrando conforme esse bebê vai respondendo. Então, essa relação, ela vai sendo criada, lógico, quando está grávida também, mas quando esse bebê nasce é que a coisa se dá de verdade. A mudança aprovada por maioria pelo Supremo Tribunal Federal vem para isso. Os 120 dias de licença maternidade, ou os 180 para empresas cidadãs, começam a ser contados não mais a partir do parto, e sim a partir da alta do hospital, seja da mãe ou do bebê, o que acontecer por último. Então, se o bebê precisou ficar 30, 60, 90 dias numa incubadora, o dia que ele sair é que começam a contar os 120 dias ou os 180 dias da maternidade. Para que se tenha a efetividade dessa decisão, precisa haver a publicação dessa decisão no diário oficial, e aí ela se tornar realmente pública para que se surtam os efeitos.